Mano, eu olhei nesse time dos caras aqui, galera, eu vou ser obrigado a pegar Ramos, ó, ó o time dos caras, Ramos, acabou Ó, o smite eu vou fazer, fazer o vermelho mesmo, porque tem muito dano lá, ó, mano, a decisão do vermelho é isso, ó, eu só deitar e já olhei os bonecos, ó, ó, o tanto de dano Dano é o que mais tem Ó, tô aqui só pra dar cover pro guerreiro, ó, se o Kazig desaparecesse eu ajudava ele Pera aí, família, vou meter o louco aqui, daqui a pouco eu vejo o que vocês falaram Ah, que ridículo, mano, nossa, esse aqui foi ridículo, viu, mata ele, filho, pelo amor de Deus, véi, atá, saiu vivo? Nossa, se esse cara saia vivo ali que ele ia, eu ia ficar triste, véi Pô, tô achando que eu vou ter que top, hein, mano, uma bagunça ali, ó, matou Vou pegar o wave dele, não, ele vai ter teleporte, então deixa ele se virando ali, né Qualquer coisa, é, literalmente vale tudo, nossa, Ione, aí que caquita você fez, meu parceiro Nossa, salvei ele, nossa Ahn, dá pra pegar o náutico no meio do caminho aqui, ó, véi Ó, se a Zery foi esperta, ela pula o muro, ó Ó, bota aqui, doido Meu Deus, ele vai sair vivo, bota fé Nossa, beleza Ó, tanto que é importante observar o mapa, né, galera, e imaginar a movimentação do cara Comprar a botinha do Lord Sam, mais um recau de 800 Caralho, eu tô pica na partida, véi Ó, vai ter doideira Pera aí, véi Eu morri, família, impossível sair vivo daqui, impossível, véi Mas eu posso tentar, por causa do Ghost Por favor, por... Ah, que isso, véi No último hit do Ignite, véi Ah, coé, cagão, hein, mano Que Ignite duro foi esse, véi, papurreto, véi Valeu, Gui, obrigado pelos... Meu Deus Valeu, Gui, obrigado pelos 5 meses de sub aí também, fião Meu Deus, galera, tanto que é importante ir reto na treta, hein, véi Aqui, Sion Caralho, cadê o Sion, pô? Vixe, o Sion tá doidão, mano Eu não mato esse cara fácil, véi Pô, olha o HP do cara, família Não é possível que eles vão sair vivos, véi A gente ainda mata esse outro brother aqui também, mano É só questão de tempo, ó Perfeito Pô, vou tacar Aralto por um Sion, família Acho que vai ter que ser, né, véi Acho que aqui nós não paramos de viagem, não E só manter, hein Opa, pegaram esse aqui agora Caralho, o Nautilus pegou? Ah, não Foi os caras ali Agora zero e tiltou, ó, mano Se ele não tiver um controle emocional Ele tá completamente desequilibrado ali, véi Ele vai ficar xingando, batendo uma tecla Bora, família Beleza, cobrados Dá pra pegar esse outro aí, ó Calma Ai, eu queria a assistência desse cara, mano Aí É, aqui acabou o jogo, será, família? Acho que aqui é... O que você deu com os caras, pô? Tem um Ramos Giga e um Sion Giga também Contra o time foder, ó O Ione tá bem Só manter, né? Tô aqui, mano Tô aqui, mas não gostaria Meu Deus, pegou? Tá, tiramos dois spells de graça Ai, meu Deus, eu esqueci desse detalhe, né, mano Esse pequeno detalhe Eu esqueci dele Beleza Já liga o fantasma aqui Que eu tô maluco Eu tô maluco, eu tô maluco Oxi Caralho Tu Pode vir, eu tô com medo não, viu, rapaz Eu não tô com medo não, viu, rapaz Eu não tô com medo não, viu, rapaz Flacha mesmo, zé Ai Se eu tomar o Grab eu morri Ahhhh Véi Brincadeira com palhaçada Se matar eu tô feliz Ahhhh Calista Descobri agora se Saiu Se foi bom tacar barricada pro Saiu ou não, ó mano Se ele matar todo mundo aqui foi bom, ó Parece que ele não toma dano, né, mano Olha aqui Uma hora ele vai tomar dano, mano Caralho, a Calista está estacando muita lança nele Que agonia, mano Nossa Senhora, velho Bora, Zery Pula os muros aí, fi Ó Foda-se, Wurf Batou tá bom, pô Pô, que dúvida do que fazer agora, velho Manda o poderoso pica-pau Pra mim em especial O cara dele conseguiu pular invisível, foi isso mesmo? Opa Uta ela, Uta ela, Ione, Uta ela, Ione Pelo amor de Deus, Ione, Uta o cara, Ione Bom dia Meu Deus Ah tá, ainda bem que mataram, velho Valeu, Marcos Obrigado pelos 23 meses de sub aí também, filhão Obrigado pela Brava, fi Meu Deus, a Serafini vai morrer, velho Esse aqui não tá muito estranho não, mano Os cara vai conseguir ganhar a luta, é sério isso aí? Não, não é possível, velho Como é que o Saiu vai chegar nesse cara, mano? Chegou? Boa Na real que eles tão pegando Mano, por que que eles tão tendo gol de come back Se o jogo ficar de 19 a 24, velho? Tamo junto, Kenzy Tamo junto, mano Mano, tá de jeito top Alguém vai ficar sozinho nessa brincadeira, tá ligado? E você foi o escolhido, Yas É, alguém ia ficar, alguém ia sobrar aqui, velho Chega aí, velho, não quero give a não Pô, esquecendo desse detalhe, velho Saiu vai morrer de novo Ah, brincadeira, se eu morrer pra esse cara Ah, que isso, até eu morri? Caralho, olha o Saiu marreta, levanta todo mundo Beleza, cobrados Cobrados mais ou menos, mano Olha essa Zeri, velho Eu tô com medo dessa Zeri, velho Pô, da Zeri não, da Kalista dos caras, velho Caralho, galera, tem real chance dos caras ganharem por causa da Kalista, mano Eles bombaram, mano Fudeu, família Acho que eu ziquei, mano Bora, bora, bora Vamos grubar uma vez aqui, velho Pelo menos uma vez Nós tem que fazer algo junto aqui, o time Eu só acho que eu não vou fazer randuin, galera Porque os cara... Os cara não tem crítico, tá ligado? Tipo, a Kalista tem crítico, mas o Guinso tira crítico, né? Parece que tem um bagulho assim Para, 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 para tudo Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho Lord Sam sempre fala que coração congelado não é o melhor para o Ramos Porque ele dá dano quanto mais ataque speed o inimigo tem Verdade, faz sentido também, mano Consegui entender a linha de pensamento do Lord Sam Caí! Ah! Pô, a gente tá faltando player aqui, não, velho Parece que tá faltando bastante player aqui, velho Pô, é isso mesmo? A gente fica aqui enquanto os cara tá lá Acho que é isso, né? Leva a torre pra caralho aqui Foda-se, velho Eu vou matar esse Nautic porque ele já tá zaralhando o rolê já, velho Meu Deus, Calibro Smite Calibra Calibra Beleza Aqui não Aqui não, Cazigão Tá, só em mid agora, mano GG mid Não tem segredo É literalmente só aí, ó Não sei por que que meu time só não vem em mid, velho Por que que ele não quer vir aqui, ó? Não vai demorar pra finalizar o jogo aqui por bobeira, velho Nossa, deu caquita Meu Deus do céu, muita caquita Quero só sair vivo, velho Mano, cadê o Ione, tá ligado, ó? O Ione tá demorando um ano pra chegar, velho Um ano, literalmente Peguei Nice, mas chegou na hora certa, ó Fala dele Nice, galera, jogão Nice, porra Linda, hein, mano? E, mano, caralho Eu tava tomando muito hit desses caras, velho Acho que é porque a carência buildou certo, ó, velho Meteu esse Dominique aqui Tava me rasgando o bagulho Muita espada do rei lá também, né, mano? Até a Kiana fez espada do rei, ó Jogão, hein? Rapaz Ah, até o mano saiu aqui que o cara é brabo, ó 25, 25 PDL, família 21? Ué, por que que tá 25 PDL aqui embaixo e eu ganhei 24? Música Música